e pessoal passando hoje aqui no centro de fortaleza né passando aqui próximo parque das crianças eu não posso resistir eu não pude resistir né estou aqui gravando esse pequeno trecho aqui do parque das crianças bacana porém esse contra fechado tá passando aí para uma requalificação né tá passando por obra e se encontra assim né fechado famoso parque das crianças mas conhecido também como cidade das crianças né e passei por reforma o parque das crianças fica aqui localizado na rua pedro pereira no finalzinho esquina com o salão pinheiro né eu vou tá filmando aqui esse pequeno trecho aos arredores aqui sejam todos bem-vindos novamente ao canal agradeço aí a participação de vocês todos né hoje aqui tá bem calmo porque hoje é domingo e a maioria das lojas se encontra tudo fechado aí hoje tá um deserto doido muito deserto e vou tá filmando aqui esse vídeo aqui no arredores do parque da criança o parque das crianças né o famoso parque bem conhecido podemos ver aí né uma área de lazer bastante bacana mas porém passei por revitalização e tá passando aí por obra aqui no próximo aqui do da igreja aqui né eu não sei qual é o nome da igreja e hoje se encontra assim né o parque das crianças bastante bacana por aí tá passando aí por uma requalificação passando aí por obra descendo aqui o calçado né descendo aqui da calçada pegando já que a rua aqui é contramão né prestar atenção aqui tá na rua é contra mão é e as obras né obras de mobilização da revista Hospitalização do Partido das Crianças, qualificação da Praça Sagrado Coração de Jesus, Cidade das Crianças, né, galera? Que é a Praça Sagrado Coração de Jesus. Bem à frente o Parque das Crianças, mais uma vez eu falando, né, é qualificação. E vamos aqui na Praça Sagrado Coração de Jesus, mostrando aqui uns detalhes aqui, praça. Aqui também é uma praça, pessoal, aqui é uma praça que também acaba aí abrigando, né, muitos moradores de rua. Muitos moradores de rua acabam se abrigando nessa praça. Tem pra onde ir, muitos dormem aqui nessa praça, né, tem muitas praças, né, aqui de Fortaleza. E não é só aqui em Fortaleza, é em geral, né, a situação tá bastante precária, em geral, todo canto sempre tem uma praça que não tenha morador de rua, né. E aqui é a praça, é a Praça Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, o nome da praça aqui. É... Estou mostrando aqui o... Banca... 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 Banca Cotu, uma versão, né. É a moção de... O rapaz ali acabou se invocando, ficou com raiva que eu tava filmando aqui, saiu correndo. Banca Coração de Jesus... E todo morador, já é a segunda vez, todo morador de rua que eu tô filmando na praça, ele se invoca, né, não quer aparecer. E a praça é essa aqui, galera. Já chegando aqui Nessa rua aqui, galera É a rua Duque de Caxias É a famosa rua Quer dizer, a avenida A avenida Duque de Caxias A gente me encontra aqui No santuário sagrado Coração de Jesus Que é o nome da igreja aqui também Muito bacana hoje Na avenida Duque de Caxias É Mostrando um detalhe Dessa praça Praça sagrada Coração de Jesus Muitas paredes pichadas Já são Praça aqui bem acolhedora Muitos moradores de ruas Acabam se abrigando Aqui na praça É isso aí, galera E é isso aí, galera Vou estar encerrando o vídeo Já filmei aqui A alza redor aqui Do Parque das Crianças O Parque das Crianças aí Passa por Qualificação, né Já mostrei aqui A Praça Sagrada Coração de Jesus Pra vocês aí Um forte abraço E até o próximo vídeo O próximo vídeo, galera Até mais, galera Tchau, tchau